O município de Palmas celebrou 3 anos da UPA 24 Horas, uma unidade que se destaca pelo compromisso com a saúde da comunidade. Desde sua inauguração, a UPA tem se dedicado a oferecer um atendimento de qualidade e acolhedor, reconhecendo a importância da saúde como um direito fundamental de todos. Atualmente, a UPA conta com uma equipe de 80 colaboradores, entre servidores e prestadores de serviço, que se empenham diariamente para proporcionar um atendimento humanizado e eficiente. O prefeito de Palmas, Dr. Cosmos, destacou a importância da unidade para a população palmense. Olha, um sonho que a gente tornou realidade, mas assim, possível, né? Muitas pessoas duvidavam, porque não tinham conhecimento do que era uma UPA. Então, nós fizemos, nesses 3 anos, 178 mil consultas, fora 227 pacientes atendidos na nossa farmácia, que saíram com a receita, 80 colaboradores trabalhando, que todo mundo dizia, mas como que vai funcionar essa UPA? Então, hoje nós temos 80 pessoas trabalhando aqui, quanto emprego a gente dá, mas o principal era o atendimento às pessoas, um atendimento digno, de qualidade, e que as pessoas mais carentes também pudessem atender não só a consulta, mais o exame, mais a medicação. Então, tem gente até com planos de saúde que vem aqui. Nós não mandamos ninguém embora, todos são atendidos. E hoje, aqui, com os 3 anos, eu disse para eles, é que nem uma criança, quando você vê nascer, vê ela engatinhar, caminhar, e, no final do ano, estamos saindo da gestão, né, depois de 8 anos, com dever cumprido. Não era promessa de campanha, sim um compromisso meu com a comunidade, que nós teríamos uma UPA aqui para atender todo mundo. A secretária de Saúde, Marília, também pontuou a importância da UPA e apresentou os dados de atendimento aos munícipes desde a sua inauguração. É como insatisfação que a gente está aqui hoje, comemorando os 3 anos de UPA, uma UPA que fez a diferença aí na vida da população palmense. Então, a gente até preparou um banner que vai ficar aqui exposto na UPA nos próximos 30 dias, para que as pessoas que visitarem aqui possam ver a nossa UPA em números. Então, nesses 3 anos de UPA, foram 178 mil atendimentos prestados aqui. Então, mais de 3 vezes a população do município de Palmas passou por aqui. Foram 705 mil procedimentos realizados. Então, todos os dias, cerca de 650 procedimentos, como suturas, curativos, nebulizações, são realizados aqui. A nossa equipe é uma equipe que conta hoje com 80 colaboradores. Então, desde ortopedista, pediatra, raio-x. Então, uma gama muito grande de colaboradores para dar conta de uma UPA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.